O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse nesta terça-feira, após reunião solicitada por quatro membros da mesa diretora, que o colegiado vai decidir na próxima segunda-feira detalhes sobre a eleição para a presidência da Casa, marcada a princípio para o dia 2 de fevereiro, e se o pleito presencial poderá ter participação remota de parlamentares do grupo de risco da Covid-19. Ele indicou o deputado Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais, para relatar a consulta. O deputado Mário Eringer é o que tem as melhores condições para apresentar o parecer. Marcamos a reunião para o dia 18 às 10 horas, para que a gente possa avançar sobre todos esses assuntos que estão colocados. Claro que a votação será presencial, nós já estamos organizando as urnas para que elas fiquem no Salão Nobre, no Salão Verde, para que o espaçamento seja garantido, e acho que na reunião de segunda vamos discutir se cabe algum corte em relação àqueles que estão no grupo de risco e que poderiam ou não, dependendo da decisão da mesa, votar de forma remota. Em relação à data da eleição, do meu ponto de vista, toda eleição do meio de mandato acontece no dia 2. A mesa vai decidir que a formação dos blocos é feita até o dia 1º de fevereiro e a votação sempre tem sido no dia seguinte. Mas se a mesa decidir de forma diferente, do meu ponto de vista, não tem problema. Você vai formar o bloco até um horário e fazer a eleição à noite. Se tiver dois turnos, isso vai empurrar até a madrugada. É o deputado relator que irá se posicionar também sobre um terceiro ponto. Como ficaria a situação de deputados suspensos pelo PSL por não seguirem as determinações da executiva do partido sobre a sucessão na Câmara? Em relação ao fato dos deputados suspensos, cabe apenas à mesa diretora, à Secretaria-Geral, o registro da decisão dos partidos. De fato, a gente não pode negar que a lei dos partidos políticos, e essa é uma contestação de muitos deputados que não têm coragem de falar, e de próprios membros do TSE, que de fato a lei dos partidos políticos transfere muito poder às cúpulas partidárias. A gente não tem dúvida nenhuma das executivas. Rodrigo Maia também comentou o fechamento da montadora Ford, anunciado nesta segunda-feira. Não tenho dúvida que o caso da Ford, onde eles decidem sair do Brasil e continuar na Argentina e no Uruguai, merece um ponto de interrogação sobre o porquê disso, e como um país do tamanho e da importância do Brasil, é preterido por dois países importantes, mas que não têm a dinâmica da economia, como o Brasil, não vou criticar a decisão de ficar na Argentina, mas nós queríamos que a Ford, com todos os benefícios que teve, com todas as facilidades que teve do governo brasileiro, da noite para o dia, me pareceu que o governo não tinha nem informação que a Ford tomaria aquela decisão. Então, essa questão dos subsídios tributários, junto com a reforma política, é outro debate. Será que nós estamos beneficiando setores que, de fato, geram emprego no Brasil?